Como nós tivemos um verão muito quente, eu resolvi fazer esse vídeo para justamente explicar o que pode estar acontecendo aí com a sua planta. Eu aqui, de uma maneira geral, consegui dar o melhor para elas que eu podia aqui dentro do meu apartamento, visto que eu não tenho muito espaço, não tenho árvores, porque o ideal seria ter posto debaixo de uma árvore essas plantas que sofriam mais com o calor. Dentre as Phalaenopsis, eu tenho várias Phalaenopsis, essas duas sofreram bastante as altas temperaturas do verão. Fiz de tudo para manter o ambiente mais fresco, todas aquelas dicas que eu já passei para vocês aqui no canal, de molhar o piso, de pulverizar as folhas durante a noite. Eu fiz tudo e mesmo assim, principalmente essa aqui, de todas que eu tenho, sofreu muito com as altas temperaturas. Eu vou passar umas dicas aqui para você identificar, para você confirmar se o que aconteceu com a sua planta, o fato dela estar com as folhas murchas, é devido ao calor ou é devido a alguma doença, algum outro problema. Você quer ver a evolução do crescimento das raízes dessa orquídea em 15, 30 e 45 dias? Conforme prometido, publicarei esse vídeo na próxima terça-feira. Quem tiver interesse de ver o resultado, escreva um eu quero nos comentários. Então para identificar, é muito simples. Se suas folhas estiverem como essa aqui, a enrugada, está com essas manchinhas meio amareladas, olha aqui, aqui do outro lado também, às vezes queimadinho na ponta que nem está aqui. Nessa outra planta, essa folha aqui e essa outra também foram pegas, também com esse aspecto meio amareladinho aqui. Aqui, ali embaixo você pode ver também, geralmente na folha ela não cai quando é o calor, assim, só o calor. As minhas folhas aqui, elas não caíram. Essa aqui foi a única que dobrou um pouco na ponta, mas geralmente quando é um problema, um outro problema com raízes secas ou raízes podres ou doenças, ela murcha já do caulele e ela cai toda para baixo. Para ajudar melhor nessa identificação, eu sugiro você dar uma olhada num outro vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre folhas murchas. Aí quando é assim, você pode apostar. Geralmente é problema nas raízes e as folhas não estão caindo, uma pequena curvatura na ponta só. E aí você chega aqui e vê as raízes. Você observa que as raízes estão firmes. Você não enchar com esse substrato demais, não tem nenhum motivo para ser problema na raiz. Então você já vai saber. Para você que procura aprimorar mais o conhecimento ou é ainda iniciante, eu recomendo o curso de um autor aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Agora a gente vai entrar no inverno, dependendo do clima. Claro, tem que ter os cuidados também no inverno. Mas pelo que eu estou observando, não vai fazer tão frio esse ano. Então vai ser favorável a recuperação. O preocupante seria se a sua orquídea estivesse com as folhas totalmente murchas, com manchas, as características de doenças que geralmente é no meio das folhas. São vários tipos de manchas, manchas escuras, junções, manchas úmidas, óleo preto, escuro. Então aí é um caso preocupante realmente. Caso se for o calor, como foi bem comum, você vai conseguir recuperar a sua plantinha. É só manter a rega normalmente e ela vai se recuperando gradativamente. Tchau. 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 Tchau.